Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúme, ciúme até de perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Taca mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ter Outro homem te abraça Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúme, ciúme até de perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Garçom, amigo Dormir para não ter Outro homem te abraça Outro homem te abraça Outro homem te abenço Outro homem te abraça E aí Outro homem te abraça Outro homem te abraça Outro homem te abraça